Olá pessoal, este domingo temos um jogo bastante interessante na Liga Noz, o encontro entre o Sporting de Braga e o Benfica, e por esse motivo decidimos trazer a tática de Carlos Carvalhal para o PES 2021. O Braga de Carlos Carvalhal é sem sombra de dúvidas a equipa que melhor futebol pratica no campeonato português. Infelizmente para a equipa bracarense, tem tido inúmeras lesões e tem sofrido bastantes golos no final dos encontros, o que não lhe permite ter ainda mais pontos do que os que já têm. Para implementarem esta tática, partimos do menu inicial do jogo e vamos a definições, evitar, equipas e depois escolhem a Liga Noz e o Sporting de Braga. Estando no menu da equipa, vão a plano de jogo. Estando então aqui no plano de jogo, vamos então alterar a tática da equipe, vamos alterar formações táticas e vamos escolher o 3, 2, 2, 3. Depois de estar escolhida, vamos então à formação tática fluida e colocamos que sim. Vamos então agora fazer aqui uma alteração nos jogadores, colocar os jogadores que queremos e posicioná-los como deve ser. O Ricardo Sgaio vai ali para a média e direito, o Borja vai para a defesa esquerda, vamos tirar então o Rolando para meter o Raul Silva e ainda vamos colocar o Fran Sérgio em campo. Depois trocar o Galeno pelo Lucas Piazon. Vamos então começar a mexer nos jogadores e começamos então pelo Borja, que deixará de ser um defesa central, irá subindo no terreno e irá mais para o lado esquerdo, ficando então como defesa esquerda. Depois agarramos no Raul Silva e iremos puxá-lo um pouco mais para o centro e o Vítor Turmena irá afastar-se um pouco mais, continuando mesmo assim como defesa centro. Já o Al Muzrati, iremos subi-lo um pouco no terreno, assim como o Fran Sérgio que irá juntar-se ali à zona dos médios ofensivos. Depois o Ricardo Sgaio irá descer um pouco no terreno e encostar-se mais ao lado direito, continuando com o médio direito. No caso do Ricardo Horta, irá chegar-se um pouco mais para dentro e deixará um pouco no terreno para termos ali uma zona bastante interessante ali no meio-campo e no ataque. O Galeno irá também chegar-se um pouco mais para a esquerda para termos uma equipa com bastante largura e ficará como avançado esquerdo. O Abel Ruiz irá ajustar ali a sua posição e ficará como segundo avançado e o Lucas Piazon irá descer um pouco no terreno ficando com o médio ofensivo. Tendo os jogadores posicionados para quando a equipa tem a bola, vamos então para quando a equipa não tem a bola. Quando a equipa não tem a bola, como todos sabemos, o Braga transforma-se numa equipa com 5 defesas e por isso vamos começar por descer o Galeno que ficará como um defesa esquerda. O mesmo acontece com o Ricardo Desgai que irá descer e ficará como defesa direito. Damos aqui um ajuste tanto no Francérgio como no Almusrati ali no centro. Irão descer um pouco, mas não muito. Depois o Lucas Piazon também descerá no terreno tal como irá acontecer com o Ricardo Horta ficando ambos como médio ofensivo. Já o Abel Ruiz irá também descer no terreno continuando com o segundo avançado e isto é a maneira que o Braga defende mais ou menos que esse intento permite defender bem porque deu 5 defesas e depois sair rapidamente para o ataque. Passando agora para as táticas predefinidas e nas instruções ofensivas iremos ter então como o estilo de ataque dominar a posse de bola na construção do jogo passe curto na área de ataque toda a largura no posicionamento manter formação no alcance do apoio 5 em 10. Já nas instruções defensivas teremos então o estilo da defesa pressão avançada zona de contenção será centro pressão conservadora linha defensiva 7 em 10 e a densidade será 6 em 10. Já nas instruções avançadas teremos então no ataque 1 esperar cruzamento no ataque 2 teremos então falsos laterais na defesa 1 teremos então ala defensivo e não teremos nada na defesa 2. Por fim, basta salvarem para poderem utilizar esta tática quando entenderem. Agora, como é habitual deixo-vos com alguns golos marcados usando esta tática e ela irá permitir-vos ter um futebol bastante atacante permitido no ataque à profundidade principalmente do lado esquerdo já que a velocidade de galeno irá fazer bastante moça na defesa adversária assim como terão linhas de passe mal o jogador ganha a bola há sempre ali 1 ou 2 jogadores ou Ricardo Horta ou Alan Ruiz prontos para receber a bola e tentar finalizar. É preciso terem também bastante atenção na hora de sair a jogar cá de trás porque se perderem a bola na zona central isso acarreta bastantes riscos para a equipa já que como repararam os centrais estão bastante afastados para dar largura e poderá ser a morte do artista se perderem a bola logo ali naquela zona. Quanto a nós ficamos por aqui já sabem que podem encontrar todas as novidades dos videojogos em salão de jogos.net sigam-nos nas nossas redes sociais deixem aquele like e subscrevam o canal. Até à próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto